Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou fazer aqui um petisco, um tiragosto ou um capetinha, como vocês quiserem chamar. Eu não gosto de falar com o capetinha não, vou falar um tiragosto, né? É que aqui em Minas é bem conhecido, né? Aqui a gente faz, geralmente nessas festas antigamente tinha mais, né? Hoje em dia as festas estão mais sofisticadas, mas antigamente toda festa tinha um capetinho. Vou ensinar pra vocês aqui, né, esse petisco, que ó, já tá tudo picadinho, vou mostrar pra vocês eu montando, tá bom? E pessoal, já foi lá no meu outro canal de vlogs? Vou deixar o link aqui, você pode digitar no YouTube também, canal Elisângela com Z, Elisângela Xavier Vlogs, tá? Que lá eu mostro a minha rotina. Então vamos pra receita. Gente, aqui ó, a gente vai precisar da mortadela cortada em cubinho, aqui o queijo cortado em cubinho, eu tô usando canastra, mas você pode usar o que tiver mais em conta aí na sua cidade, tá? Não precisa comprar o canastra ou o queijo muito caro. Vou usar aqui também azeitona, azeitona sem caroço, tá? E vou usar vinagre de maçã, que é mais saudável, ou pode ser também o vinagre de álcool. E um pouco de água. Aqui nessa vasilha, aí também eu vou usar palito, tá? Aqui nessa vasilha eu vou colocar um pouco da água, mais ou menos um pouco mais de meio copo americano, e vou colocar um copo do vinagre de álcool. Aqui, ó. Por que eu coloquei a água? Pra ele não ficar muito forte, tá? Senão não fica muito bom, não. Se você gostar mais apimentado, você vai colocar um pouquinho de pimenta calabresa. Bem pouco. Ó, vou colocar só um pouquinho, senão fica forte. E vou colocar orégano também, que orégano com queijo combina bastante, né? Fica bem gostoso. Eu vou aqui com o queijo, azeitona e o salame. Tá dando pra vocês verem direitinho, né? E vou colocando aqui, ó. Você pode montar também a ordem que você quiser. Se você quiser colocar primeiro salame, depois azeitona e o queijo, dá no mesmo, tá? Ó. E depois de pronto também, pessoal, você pode pegar um repolho, alguma coisa, envolver com papel alumínio e fincar eles, fazer uma bola com ele fincado. Fica bem bonito também, tá? Ó, posso fazer todos iguais ou eu posso intercalar, fazer diferente. Aqui, ó. Por que que eu gosto de colocar o queijo próximo da azeitona? Parece que o gostinho da azeitona passa um pouco pro queijo. Aqui, ó. Não tem segredo. E o que que eu vou fazer com isso aqui, gente? Depois de tudo prontinho, os espetinhos, eu vou deixar na geladeira de um dia pro outro, pra ele ficar bem azedinho. Gente, a boca até enche dada, porque fica muito gostoso. É um aperitivo bem gostoso. É bem fácil de fazer. Antigamente, todas as festas que eu ia quando eu era pequena, tinha esse capetinho, né? Esse petisco. Toda festa tinha. E era muito bom. Ficava numa bacia, assim, cheia. Eu me lembro como se fosse hoje. Todo mundo gostava. Era uma delícia, né? Hoje em dia, a gente não vê muito isso mais. Ó. Se eu for fazer isso pra casa, faz inteirinho, assim, ó, que é menos quantidade. Se eu for fazer pra festa, você pode abrir a azeitona ao meio, né? Que a azeitona, pra ela render mais. Você rende, abre ela no meio pra ela render mais. Você coloca uma azeitoninha. Vem com queijo e encaixa nela aqui, ó. Ó. Aí você vem com salame. E fica bom também, tá vendo? Pra não ficar um gosto também muito forte de azeitona, né? E vai fazendo isso aqui, ó. Você economiza também. Pessoal, terminou aqui, ó. Você não precisa encher aqui até aqui em cima de vinagre, não. Você vai tampar, ó. De vez em quando, você vai lá na geladeira, né? Se umas duas, três vezes no dia, né? E dá uma sacudida nela. Pra dar uma molhadinha. Não deixa de colocar o orégano, que dá toda a diferença, o sabor do orégano. Dá pra ver como é que tá tudo no, aqui no, no queijo, né? Tudo grudadinho no queijo. Então, essa foi a nossa receitinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado, gente. Compartilha com as pessoas. E se você fizer, ou já fez essa receita, deixa aqui embaixo pra você saber, né? E fala se vocês gostam, não gostam. Eu amo, né? Sou suspeita pra falar, porque eu gosto bastante. Então, não esquece de deixar seu like. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal.